Sejam bem-vindos, é mais um vídeo para o Alex Slayers. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri som. No começo, tela cheia. Pronto, agora funcionou. Certinho. No caso que mudou é o som e esses efeitos aqui, tanto das folhas aqui, quanto desse... É, praticamente é isso. Vou ver se eu mostro a versão anterior a isso daí. Não, mas esse cara aqui. Agora é só descer. Não. Desce mais, desce mais. O cara tá voando aí. Pronto, aqui. Ó. Tá com som. Não tem som nenhum. É literalmente isso. Então, seria esses aí os novos vazamentos, né? A mudança que teve. Que... No caso das novidades. Sim, ficou bem legal, mano, pro cara que fez aí. O cara... É o mesmo cara que fez a... Os VFX aí. É o mesmo do... Que faz por Bloxfruits. Então... Fica bem legal, realmente. Então... É, tem o que te falar, né? Essa parte. É o mesmo cara, né? E aí, né? E aí, tá? 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 E E aí